E aí, como é que vai? Bem, e você? Muito bem. E então o que temos? Eu trouxe um relógio de ponto. Eles são muito maneiros. Imprimem a hora de entrada e saída do trabalho. Isso. Meu filho que me deu. Trabalha para o seu filho, por acaso? Às vezes. Você se atrasa muito? É, muito. Eu vim até aqui hoje vender meu antigo relógio de ponto. Quero vender por 2.500. Se conseguir vender o relógio, eu vou comprar uma TV bem grande. Esse relógio é uma beleza. Parece ser da década de 1900. Muita gente não os conhecia até a Revolução Industrial. Muitos trabalhavam por conta própria. Eram agricultores ou tinham seu próprio comércio. Só em 1820, as pessoas começaram a prestar serviços para outras. É. As horas trabalhadas tinham que ser registradas para efeito de pagamento. Isso. Até a invenção desse relógio, tinha uma pessoa que ficava anotando num livro a hora de entrada e saída do empregado. E era um funcionário só para isso. O problema com o relógio era... Quer dizer, sempre foi um colega marcar o ponto por outro. Por isso que aqui na loja usamos um com impressão digital, sabe? Sim. Ele funciona? Tenho cartões aqui. Posso mostrar. Posso dar uma olhada? Sim, por favor. Isso. E aí? Deve estar sem tinta, mas dá para ver uma marca aqui. Isso. Não precisa ser a hora. Pode ser algum tipo de código que eles inseriam, mas tem que ter uma impressão mostrando que você estava lá no horário. As condições são incríveis. É óbvio que ele foi restaurado porque o plástico não existia na época, né? É verdade. É verdade. Mas está em ótimo estado. Essa aqui é a campainha. E deu para sacar que o carimbo sai daqui? Isso. Relógios antigos como este são incríveis. É. Quanto que você está pedindo por ele? Uns 2.500. Ah. Eu pensei na faixa de uns 700 dólares. Eu aceito pelo menos... 2.300. Aceitaria 1.000? O que acha de 1.800? Eu pago 1.100. Acho que você deveria aceitar, cara. Não, acho que não. É o máximo que eu posso pagar mesmo. É o máximo que eu ofereço. 1.100 não. Bom, se mudar de ideia, eu estou por aqui. Certo, tudo bem. Até mais. Obrigado. Não vou vender esse relógio para uma ninharia. Vou levar para casa e ficar com ele. Sem problema. Tudo bem.